Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Matheus e essa aqui é a aula número 16 das aulas online. Aula 16 do Pré-1 e Pré-2. Então, se você é do Pré-1 e Pré-2, esse vídeo é pra você, ok? No vídeo de hoje nós vamos aprender uma coisa muito legal, uma brincadeira muito bacana de fazer, que enquanto eu canto a gente vai fazendo, ok? Vocês imaginariam como seria o nosso corpo se ele fosse feito de borracha? Nosso corpo é firminho, né? Cheio de ossos e tudo, mas se ele fosse feito de borracha, como é que seria? Vamos ver nessa música? Eu não vou nem falar mais nada, eu vou começar a música agora e vocês vão fazendo junto comigo. A própria música já vai falando o que nós precisamos fazer, ok? Então, só vou dar o ponto inicial, que vai ser aqui, ó, no pescoço, beleza? Então, vou começar. 1, 2, 3, 4. Olha o meu pescoço, parece de borracha, fica bem molinho, nada desencaixa, ai, 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 que bom, isso é muito bom. Olha o meu ombro, parece de borracha, fica bem molinho, nada desencaixa, ai, 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 que bom, isso é muito bom. Olha o meu ombro, parece de borracha, fica bem molinho, nada desencaixa, ai, 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 que bom, isso é muito bom. Olha o meu ombro, parece de borracha, fica bem molinho, nada desencaixa, ai, 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 que bom, isso é muito bom. Olha as minhas pernas, parecem de borracha, ficam bem molinhos, nada desencaixa, ai, 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 que bom. Olha o meu ombro, parece de borracha, fica bem molinho, nada desencaixa, ai, 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 que bom, isso é muito bom. Agora, olha o meu ombro, parece de borracha, fica bem molinho, nada desencaixa, ai, 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 que bom, isso é muito bom. Beleza, espero que vocês tenham gostado, essa atividade é muito bom para a gente começar a cantar, antes de cantar, é muito bom fazer essa atividade, porque o corpo fica todo acordado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima.